A mulher pode gozar mais de uma vez durante o sexo? O fato de a mulher ter alcançado o orgasmo, muitas até topam continuar na penetração e até alcançam mais vezes o orgasmo. Então, é possível sim as mulheres alcançarem mais de um orgasmo numa relação. Depois que a mulher alcançou o orgasmo, o organismo dela começa a relaxar. E também relaxa toda a parte envolvida aqui na relação sexual. Então, a parte interna dela também relaxa, começa a lubrificar menos. E, portanto, para algumas mulheres, começa a não ser mais tão satisfatória uma penetração. Por isso que elas pedem para não penetrar mais. O clitóris começa, depois de um orgasmo, a ficar muito sensível. Para algumas mulheres, elas querem não ser mais tocadas aqui. Elas pedem para não serem mais tocadas. Então, tem que ter essa sensibilidade aí. O ideal, e tem um vídeo até meu que eu fiz, e que também o pessoal gostou muito, eu falo que pena que ensinaram para a gente que tem que ter preliminares. Eu digo que o sexo tem que ser as próprias preliminares. Não tem que existir preliminares e sexo, como erroneamente nos ensinaram. O detalhe é que não tenha uma regra, não tenha um caminho único. Beija, toca, estimula, penetra, alcança o orgasmo e relaxa. Se fizer esse caminho, muitas vezes perde a graça. O ideal é bagunçar tudo isso. Então, sem a outra pessoa saber se vem um beijo, se vem um toque, se vem um estímulo, um aperto, uma mordida, uma penetração, beija de novo, penetra, brinca, toca, chupa, morde, aperta. Nesse sentido, ou seja, o que eu quero dizer é bagunce, bagunce. Faça do sexo uma coisa gostosa, sem uma regra de início, meio e fim. Que justamente essa regra de início, meio e fim, repetidas vezes, começa a tirar o estímulo. Primeiro ponto, se quer, inclusive, elevar uma excitação a orgasmos até mais intensos, sobretudo para as mulheres, não faça o caminho que ela já tem decorado. Bagunce. Não deixe ela saber se vem uma mordida, depois um beijo, depois um toque, depois uma chupada, depois uma mordida, depois uma lambida, uma penetração, tira, toca de novo, aperta, fala, penetra de novo, tem que bagunçar. O gostoso é tudo junto e misturado, nada de chupa aqui, beija aqui, chupa aqui, penetra, pá, e acaba no orgasmo. Isso aqui, muitas vezes, depois de um tempo repetido, às vezes, não tem mais graça. Então, bagunce aí, porque fica mais gostoso. Olha, outra dica de milhões aí, hein? Outra dica de milhões, sem dúvida, e uma outra coisa que me chamou muito a atenção no nosso último bate-papo é que realmente o corpo da mulher e o corpo do homem também, né? É um parque de diversões, a gente explora pouco, cara. Ponta de dedo, as covinhas aqui, cara, às vezes, orelha, pé, canela, uma mordidinha na canela, uma mordidinha, tem tanta coisa para explorar, né, doutor? As mãos, os dedos, pulso, é altamente sensível. Então, tem muitas áreas de extremo prazer que a gente passa batido, não percebe, passa batido, não sabe, muitas vezes, que ali é estimulante, e a gente acha que é tudo no genital. Aliás, mais uma outra dica que eu acho que pode ser valiosíssima aí para possibilitar orgasmos mais intensos até para as mulheres. Eu sempre digo para os homens, olha, um dos pontos mais afrodisíacos que pode-se ter é deixar a mulher ser quem ela quiser ser na cama. Se você quer levar ou conduzi-la a orgasmos, estimulá-la a chegar a ponto alto de excitação alta e orgasmos agradáveis, intensos, gostosos, deixe ela ser quem ela quiser ser. Porque muitos homens que, às vezes, são inseguros, ficam limitando as fantasias. Quando ele tem a segurança com ele, o que quiser pode acontecer aí, desde que seja agradável aos dois. Então, não tem... Ou tem poucas coisas mais afrodisíacas que a liberdade sexual, de você poder ser quem você quiser ser. Então, se ela pediu algo, lance acima, entende? Se ela pediu algo, se ela disse que gostou de algo, desafie um pouco mais. Eu digo assim para os homens, se ela pedir o truco, levanta para seis, né? No sentido de, vamos, nada de limitar. Se fizer bem aos dois, está valendo tudo. E a fantasia, não precisa ser com roupas, pode ser aqui, dentro do que a gente pode imaginar. Então, a fala, o jeito de se comunicar, a expressão que eu lanço, que eu recebo, que ela fala, que eu ouço, que eu digo e ela me ouve, isso tudo é muito mais estimulante do que simplesmente focar somente na penetração. Fica a dica aí, se vocês quiserem facilitar orgasmos mais intensos. Além de estímulo acertado no corpo, no organismo físico, mexa aqui, com o que passa aqui. E aí, ninguém segura. E partindo dessa dica aí, uma outra coisa que é legal, cara, às vezes a mulher quer ser a dominadora. O homem tem muito isso de ser o dominador, mas às vezes, cara, às vezes o homem, apesar de ser ali, cara, às vezes deixa ela dominar, deixa ela assumir essa passividade, digamos assim, e pode ser uma fantasia, uma brincadeira legal, e ele fala, amor, hoje tu vai mandar, hoje eu sou teu cachorrinho, eu sou seu brinquedinho. E deixar a mulher assumir essa autonomia também é uma outra questão, cara, porque tem mulheres que realmente são empoderadas e tem essa postura e gostam disso, assim, né? Então, é uma outra dica aí também, né? Tem um novo, sexo à liberdade, não há certo e nem errado. Não tem bem, não tem mal, bom, ruim, nada disso. Tem aquilo que a gente acha que a nós nos faz bem. Então, se você, nessa relação sexual, sentir que isso te agrada mais, tá valendo. Se não, encontre o que você acha que vale e que é gostoso. Então, não tem limite desde que faça bem aos envolvidos nesse momento aí. E aí,